Desde o nascimento do sol até o acaso, seja louvado o nome do Senhor. Queremos saudar a todos os nossos telespectadores com a bendita paz do Senhor. E sejam todos bem-vindos à JMN TV e ao programa Só Gosto. Receba a nossa saudação, independentemente do fuso horário que nos acompanha. Venha o nosso bom dia, o nosso boa tarde e o nosso boa noite. Muito tenho por festejar, minha festa é obedecer. Muito tenho por festejar, minha festa é obedecer. Porque Jesus é que me libertou. Diz a Juari Gomes, está tudo bem? Graças a Deus, está tudo bem. Com a nossa apresentadora Violeta Epoca, como está? Graças a Deus, estou bem. Então, estás preparado para levar os melhores louvores, as melhores seleções musicais que preparaste para os nossos telespectadores? Graças a Deus, Deus nos tocou e selecionamos ricos louvores que vão impactar. E cada um vai se identificar. Amém! Jesus é o Rei dos Reis. Vamos acompanhar a primeira faixa musical com nosso querido irmão... Gui Brasil, com um tema de louvor... É meu Rei! Dançam conosco aqui na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus! Tchau! 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 Tudo se fez ao som da tua voz A Deus tudo pertence Tudo a terra e céus se prostram a ti Aquele que é digno Abra o caminho O rei da glória vem Ele é o rei Ele é o rei Abra o caminho O rei da glória vem Ele é o rei Ele é o rei Cabeça fria e coração quente Meu Deus está no toque sempre sobre isso Ele manda nada nosso mano é tudo dele Viver sempre com vocês é meu compromisso Eu disse que era ouro hoje fiz em cima Não vale nada É a verdade Ele é o dono da minha vida Ele é o caminho e a verdade E abra o caminho O rei da glória vem Ele é o rei Ele é o rei E abra o caminho O rei da glória vem Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei O rei da glória vem Ele é o rei Ele é o rei Ele chegou Ele chegou Agora eu sei Sei quem eu sou Sei quem eu sou Depois esse tudo mudou Tudo mudou Ele tudo criou Tudo criou Agora até quem não dança Dança Quem não canta Canta Mas todos os joelhos se dobraram Toda boca conquistará Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Ele é a torre forte Ele é o rei 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 E na segunda posição vamos acompanhar Com o tema de louvor Acompanhe 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 Acompanhe Com o tema de louvor Acompanhe Com o tema de louvor Acompanhe Com o tema de louvor E tonjina nguya Pesa mitindo Nyo soyangai Ezo ngananjela Zamba bilaka Malova na yo E tonjina nguya Pesa mitindo Nyo soyangai Ezo ngananjela Malova na yo E pesivo Moina mochiyo Mori monay Gajosala Awa So kilo lefo Mwamizu wakifu Mbolingo na Yerona nilelo Ata minzo Pesa mitindo Awa So kilo lefo Mwamizu wakifu Mbuk 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 So kilo lefo Mwamizu wakifu Mbuk Do Mbuk 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 Sokilo levo amizu a kembou Bolio na remona nilelo Da inzo tue zo yepe tayo Sokilo levo amizu a kembou Lampada para os meus pés, luz para o meu caminho, tu és Jesus Quem tentou já foi derrotado quando morreste por nós naquela cruz O fio do céu se rasgou, saímos da escuridão para a luz Então agradecemos a Jesus Por nos dar banho com seu sangue e nos tornar mais algo Que a neva cruz foi pesada e nos tornou... Vamos acompanhar essa belíssima dupla Com os nossos queridos irmãos Davi Afonso e Sara Bonel Com tema de louvores Esse é o Toque dos Santos É o Toque dos Santos É o Toque dos Santos Lampada para os meus pés, luz para o meu caminho, tu és Jesus Quem tentou já foi derrotado quando morreste por nós naquela cruz O fio do céu se rasgou, saímos da escuridão para a luz Então agradecemos a Jesus Por nos dar banho com seu sangue e nos tornar mais algo que a neva A cruz foi pesada e nos tornou leve Porque Cristo nos recebeu O que me afastava do pai Demônio nenhum me agarra Só me resta já celebrar A misericórdia do Senhor dura para sempre A misericórdia do Senhor dura para sempre Então celebro como o rei Davi Eu ando como o rei Davi Eu pulo como o rei Davi Eu danço como o rei Davi Então celebro como o rei Davi Eu ando como o rei Davi Eu pulo como o rei Davi Eu danço como o rei Davi Corpo do santo dança quem é santo Pisa aí esses falam aqui e ele é santo Santo, 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 santo Eu, Deus, descesse, tu Ai, demice, não fala dele Ele é o caminho, é a vida e a vida Se tu não desfai, ele é o aba Salva, volte Deus, meu, forte Eu caí no outro lado Desfio a tua direita Tu não serás atingido Somos geração eleita É o toque dos santos É o toque dos santos É o toque dos santos É o que dois santos Vamos dar sequência Com a quarta posição Na voz de Redimi 2 E Dengok Acompanhem Pode ser Que não brilhe mais o sol Poderão queimar minha pele Mas não poderão quebrar minha fé Eu acredito, confiado estaré Não há nada impossível para Deus Eu acredito, confiado estaré Por a gente que move montanhas E ao outro lado eu cruzarei Para Deus não há nada impossível Não há nada, nada Sobre as águas caminarei Oh, 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 oh Nothing's impossible Nothing's impossible É por a fé que sé Que o dia vai esclarecerse Sin importar o oscuro que se ve Lo sé Mi fé não vai desvanecerse Sino que vai aumentarse Todo é possível Para o que cree Lo sé Pode que eu seja O menos indicado O mais subestimado O menos calificado Pero se Deus camina de mi lado Não importa a montanha Cruzaré do outro lado E não, não vai ser a minha maneira Pois meus passos Não sempre vão por a vía correcta Eu vou esperar em Deus E em sua voluntade A qual é boa, agradável e perfeita Eu creeré Confiado estaré Não há nada impossível Para Deus Eu creeré Confiado estaré Por a fé que Mueve montanhas Mueve montanhas Al outro lado Eu cruzaré Para Deus Não há nada impossível Não há nada Sobre as águas Caminaré Oh, oh Oh, oh Nothing's impossible Oh, oh Nothing's impossible E eu confiaré Creeré Por onde Deus Indique Caminaré No desmayaré No me rendiré Sé que mi milagro Lo veré Ya he visto Su mano Y su providencia Lo que tengo Y lo que soy A él Lo debo Me ha coronado De favores Y si lo hizo ayer Pues hoy Va a hacerlo De nuevo Mueve montanhas Mueve montanhas Al outro lado Yo cruzaré Yo cruzaré Para Dios No hay nada No hay nada Imposible No hay nada Sobre las águas Caminaré Yeah, yeah Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Nothing's impossible Nothing's impossible Oh, oh Oh, oh Nothing's impossible I believe, I believe, I believe Yeah, I believe, yeah Danny Gossi I believe, I believe, I believe Yeah, I believe, yeah Oh, oh Chegamos à reta final Com promessa de voltarmos Daqui a uma semana Nos despedimos Com os nossos queridos irmãos Jesus e Salém Com o tema de louvores Pisa Satanás Pisa Satanás Não durma Mas antes Mas antes Convidamos vocês, né Para nos ajudarem a crescer Pedimos que Subscreva aqui No nosso canal A partir do YouTube, né E vai ao Facebook Solicita a nossa página Comenta e dê as sugestões E assim Cresceremos juntos Até já Olha só o que estão a me falar Tás toda hora aí na igreja Mas a tua vida nunca tá a melhorar Oh, oh Me falaram Tenta ainda no que mandar Pra ver se te vai lá uma cumba Vão te subir de cargo na empresa Ah, ah Só que o diabo dá Depois cobra É O que Deus te dá Só vai aumentar É Se diabo te dá Dinheiro depois Vai pedir Deus Filho Z Se Deus te dá Dinheiro depois Vai te aumentar G, meu Z Vai te dar um carro Duas casas Jesus e Salem Oh, meu Deus Olha só o que estão a me falar Tás toda hora aí na igreja Mas a tua vida nunca tá a melhorar Ah, ah Me falaram Tenta ainda no que mandar Pra ver se te vai lá uma cumba Vão te subir de cargo na empresa Ah, ah Só que o diabo dá Família Tu vai chorar Irmão Me ouve embora E, 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 e E, e, e Súpa Satanás é Satanás é Vamos lhe pisar Satanás é Satanás é Vamos lhe pisar Ele é o causador De toda a doença Vamos lhe pisar Ele é que faz as famílias chorarem Vamos lhe pisar Satanás é Satanás é Vamos lhe pisar Satanás é Satanás é Vamos lhe pisar Ele é o causador de todas as doenças Vamos lhe pisar Ele é que faz as famílias chorarem Vamos lhe pisar Pisa, 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 pisa Deus de apóstolo, filho e princesa Bicho, pinoca Querem que eu sinta medo Manoam gatos no teto Só que meu Deus é grande Tá me dançando tipo nenê Querem que eu sinta medo Manoam gatos no teto Só que meu Deus é grande Tá me dançando tipo nenê 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 Ele é que faz as famílias chorarem Vamos lhe pisar Pisa, 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 pisa Pisa mesmo, tem verdade Pisa, 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 pisa Satanás é, Satanás é Vamos lhe pisar Satanás é, Satanás é Vamos lhe pisar Ele é o causador, tem todas as doenças Vamos lhe pisar Ele é que faz as famílias chorarem Vamos lhe pisar Satanás é, Satanás é Vamos lhe pisar Satanás é, Satanás é Vamos lhe pisar Ele é o causador, tem todas as doenças Vamos lhe pisar Ele é que faz as famílias chorarem Vamos lhe pisar Josimar Ting Vamos lhe pisar Claudio Piano, Nelson Bassi, Jeremia Ansucar, Johnny Magas Engenheiro, a glória é tua, senhor Tipo vencedor eu vou dançar, Tipo vencedor eu vou andar Andamento dos investidores, dos investidores Tiro o toque dos investidores, dos investidores A palavra já falou, nunca esteja novo Tipo vencedor eu vou andar